Me olhando no espelho posso descobrir que tenho dois olhinhos e só um nariz Me olhando no espelho posso descobrir que tenho duas orelhinhas para te ouvir Me olhando no espelho descubro o meu queixo parece uma feira que gostoso sabor Me olhando no espelho começo a sorrir descubro muitos dentinhos que eu escovo assim Me olhando no espelho eu sempre tenho aqui meus ombros e pescoço justinhos no lugar Me olhando no espelho posso descobrir que no meio da barriga o umbigo está aqui Me olhando no espelho posso descobrir que tenho as minhas costas quando viro assim Me olhando no espelho encontrei os meus pés por em cima dos joelhos igual a você Meu corpo tudo inteiro naquele espelho está As minhas mãozinhas dizem tchau, tchau, tchau Meu corpo tudo inteiro naquele espelho está E as minhas mãozinhas dizem tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau